43 e acontece em Aracaju o velório do Erivaldinho do Acordeon, filho do artista sergipano Erivaldo de Carira, meu querido amigo. Erivaldo faleceu na última quarta-feira em Belo Horizonte. O velório iniciou por volta das 9 horas da manhã. Amigos, familiares, admiradores e colegas de música estiveram presentes para a última despedida a Erivaldinho do Acordeon, filho de Erivaldo de Carira. Com 47 anos de idade, era o mais velho de oito irmãos. O artista sergipano era um exemplo na vida pessoal e profissional. O velho é um legado muito grande, né? Tudo o que ele fez aqui nessa terra, só fez o bem de tocar a sua sanfona e cantar o que ele mais gostava. E é isso. A vida é assim, não tem jeito nenhum. E agora vamos fazer aquela homenagem? É. É uma música que foi composta para o nosso, meu filho mestrinho, seu irmão. Ele fez em homenagem ao avô, seu manezinho de Carira, meu pai. Eu acho que ele puxava o falo bem assim, não é? Ele é. A esposa de Erivaldinho e os irmãos, a exemplo dos cantores mestrinho e Thaís Nogueira, não saíram de perto do caixão. A balada, os preferiram não gravar entrevista. Em um post e nas redes sociais, ao lado da companheira em dezembro do ano passado, ele publicou uma foto com a legenda. Quero agradecer o carinho pelas orações e mensagens de todos os amigos e fãs. E continuou. Tenho muita fé que tudo isso vai passar. Foi em 2018 que Erivaldinho descobriu um câncer de intestino. Na época, ele realizou uma cirurgia. Mas em 2022, a doença retornou. Uma luta que permaneceu também em 2023. A última internação aconteceu há cerca de três meses e ele não resistiu. Com alegria, Erivaldinho chegou a publicar um vídeo tocando o sino da cura contra o câncer em 2022. Uma batalha que todos tinham esperança de ser vitoriosa. Mas eu sempre falava com ele, pelo Instagram, seguia ele. Ele era, além do grande músico, uma grande pessoa. Muita falta, né? Muita falta. Erivaldinho nasceu em Nossa Senhora da Glória. Cresceu em Carira e, inspirado pelo pai, aprendeu a tocar sanfona ainda criança. Se mudou para Aracaju e iniciou a carreira profissional, gravando inclusive com a banda Calcinha Preta. A partir daí, passou a tocar em outros estados e atualmente residia em Belo Horizonte. Para quem acompanhou de perto o seu sucesso, sabe a saudade que deixará. Sergipe hoje está em luto. Sergipe Nordeste, né? Erivaldinho no acordeão que sempre levou o forró para o Brasil, para o Nordeste, exterior. Safoneiro muito bom e vai fazer muita falta, né? O velório permanece até a tarde desta sexta. O corpo será cremado no sábado. Casado, ele deixa dois filhos e a saudade do fole da sanfona, que será lembrado para sempre. A gente está aqui para prestar as últimas homenagens, pedir a Deus que receba a alma dele e que ele possa descansar. É o destino de todos nós um dia morrer, mas a gente não está preparado e a gente não aceita, né? A gente tem que fazer a rezar e pedir a Deus para colocá-lo em um bom lugar. O talento e a música ficam para sempre como um grande e inesquecível legado. Vamos ao vivo acompanhar esse momento de despedida do Erivaldinho do acordeon. A Vitória Costa acompanha o velório do artista. Seja bem-vinda. Boa tarde, Vitória. Oi, Sérgio. Boa tarde. Boa tarde também a você que nos acompanha. Pois é, amigos e familiares estão aqui para essa despedida, né? Ao Erivaldinho do acordeon. Ele que é um grande artista, a música perde muito nesse momento. Ele é filho de Erivald do acordeon. Ele também tem irmãos artistas, então ele tinha todo esse sangue artístico correndo nas veias. Infelizmente, ele nos deixa aos 47 anos. Eu estou aqui ao lado do pai dele nesse momento muito difícil, né, Erivald? Seu filho, ele se inspirava em você, ele cresceu na música. É um momento triste, mas ele deixa esse legado, né? Boa tarde. Boa tarde a todos os telespectadores. É um momento muito difícil, de angústia, de tristeza, mas eu sei que ele está bem, está com Deus. Ele deixa um legado muito grande do seu trabalho, das suas brincadeiras, que ele gostava muito de brincar, era muito brincalhão. Pessoa maravilhosa e foi-se embora. Tem jeito, né? A vida é assim, mas Deus dá o conforto a gente, a gente vai seguir, levar o seu legado, a sua música, a sua história, a sua história à frente. Esse legado já está sendo levado, inclusive hoje, mais cedo, vocês fizeram uma bela homenagem aqui, né? Vários amigos, vários artistas tocaram um pouco da música dele, para que essa memória dele fique para sempre, né? Com certeza, muitos amigos, sanfoneiros vieram para cá, tocaram, cantaram aí, fazendo a grande homenagem. Sei que ele está muito feliz, portanto é isso. Ele sofreu muito, lutou seis anos contra essa doença, mas não teve jeito. Lutou para sobreviver, estava com os projetos bonitos, né? O que ia acontecer, estava terminando um álbum, que ia lançar agora em 2024, era o sonho dele, estava seguindo carreira solo. Até ele disse, meu pai, no São João eu vou aí, vou tocar com o senhor esse ano. Minha menina mais nova, ele disse, Estela Vini vai cantar comigo e a gente vai fazer o São João junto, se Deus quiser. Mas não chegou, não deu, não deu tempo. Foi embora. Erivaldo, muito obrigada. A gente deseja todas as forças do mundo nesse momento. Agora vamos conversar aqui também com amigos. Esse está sendo um velório com muitas pessoas. Dá para ver o quanto que Erivaldinho era uma pessoa querida. Muitos amigos, pessoas da música, amigos da família também estão por aqui. É o exemplo também do Florizval, que é amigo da família, era amigo do Erivaldinho, viu de perto toda a carreira dele e também acompanhou esse momento difícil, né? Boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes da TV Atalaia, não é isso? Esse rapaz, eu conheci ele, ele tinha o quê? Uns sete anos, quando eu me tornei amigo do pai dele. A gente estava sempre tocando junto, farrando, né? E ele pequenininho, só vendo a gente tocar, brincar. E de repente se tornou um grande músico, um grande artista. E chegou a tocar com o Zinho, com aquelas bandas de sertanejo lá de Goiânia. E foi ganhar a vida dele lá no sul, né? E de repente a gente se acha com uma situação dessa, né? Tentamos salvar, reunimos todos os músicos aqui de Sergipe. Fizemos uma festa grande do Iate para ajudar. Ele chegou a se curar. E passou aqui uns quatro anos bem, sempre perguntando, meu compadre, não, ele está bem, ele está bem. Foi lá tocar com a gente lá no meu mini-shop, lá na Rua Santa Rosa, Shop Estilo. Na minha chácara também, a chácara luxuosa, e sem reclamar de dor nenhuma, né? E de repente ele me liga e diz, meu compadre, Erivaldinho está internado. Foi que o câncer voltou. E aí passou-se o quê? Uns 90 dias e entrou no hospital e só saiu no caixão, né? Infelizmente a gente tem que conviver com essa situação, né? Porque é coisa que acontece com todas as famílias. E a gente está aqui prestando essa homenagem, esse grande artista, músico, bom amigo, bom pai. E não é porque morreu não, porque diz que quando o cara morre a gente fica dizendo que é bom. É porque era bom mesmo, entendeu? Estamos aí. Fazer o quê, né? Então é isso, né? Nesse momento fica a dor, a saudade, mas também fica toda essa memória positiva, apesar de tudo. Tem um forrozinho tocando aqui no fundo, como forma de homenagem também por todo esse legado que Erivaldinho deixa, Sérgio. Muito obrigado, Vitória Costa. Muito obrigado a todos, as nossas condolências, o nosso pesar, a nossa solidariedade a toda a família. Ainda recentemente eu tive o privilégio de fazer uma entrevista muito extensa com Erivaldo de Carira e eu observava exatamente o que ele transpareceu agora ali. Essa serenidade surpreendente, a compreensão do fato ali, estarrecedor, terrível, né? Uma grande tragédia, afinal, o pai se despedindo do filho, quando o inverso é que é natural, né? A inversão do tempo, ou filho, que se despede do pai, mas ocorre exatamente o oposto. E você observa isso, esse grande legado de um grande músico, verdadeiramente, uma família de grandes músicos. Vide o caso de mestrinho e também da sua irmã e por aí vai. Lamentamos profundamente. Lamentamos.